É isso aí, gente! Mais um truque do Chef Noir. E hoje eu vou mostrar pra vocês como separar os pedaços de frango. Asa, peito, sobrecoxa, coxa, não é difícil, tá? É fácil. O frango é a carne mais fácil da gente poder separar, porque ela mesmo acaba se mostrando nas suas divisas entre gordura, entre osso, entre cartilagem. Então é super fácil, tá? É super tranquilo. Vamos começar primeiro pela coxa e pela sobrecoxa, que é exatamente esse aqui, ó. Com os dedos você vai dar uma esticada na pele, assim, ó. Isso é muito importante, tá? Aqui, ó. E essa gordura um pouco mais escura é onde a gente vai cortar, porque é exatamente a divisão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, essa fita aqui, ó. Essa parte aqui é a parte... É, papai! Aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho mais escura, ó. Aqui, ó. Essa parte que a gente vai passar a faca, tá? Porque dessa forma a gente consegue separar mais fácil o frango. Estico a pele, venho com uma faca afiada e vou fazendo este movimento aqui, ó. Pra tirar a gordura do frango, pra tirar a pele do frango e separar. Pronto. Assim. Aí, com a mão, você vai levantar o osso desse jeito. Aqui, ó. O osso, ele já se revela aqui, ó. Que é o osso da sobrecoxa. Aí, você vem com a faca e corta bem ao redor do osso, pra ficar bem bonita a nossa sobrecoxa, ó. Olha aqui. É super simples, não é difícil. Aqui, ó. Pronto. Sobrecoxa feita. Se você quiser separar a sobrecoxa da coxa, é o mesmo processo. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Essa gordurinha aqui, branca. É aqui que você vai passar a faca, tá? É dessa forma que a gente consegue separar a coxa e a sobrecoxa. Vamos colocar aqui. Vamos fazer agora o peito. O peito, gente, é um peito só. Certo? Só que quando você vai sair, eu quero dois peitos. Às vezes vem separado, mas é um só. A gente chama de um peito de frango só. Quando você vai na sovação, é um peito de frango. Ele vai te dar inteiro desta forma. Mas aqui eu vou cortar ao meio. No centro do frango, tem a cartilagem do frango aqui, ó. Então a gente precisa cortar bem rente a ela. Ó. Dá pra você sentir com o dedo. Você vem aqui e faz um corte na gordura. Assim, ó. Ó. E vai até lá embaixo, ó. Tá vendo aqui? Pra gente poder destacar o peito do frango da própria cartilagem, ó. Com os dedos, você pode ir fazendo isso aqui, ó. Porque o frango é muito mole a carne. Então ela vai separando facilmente, ó. Vem descendo. Devagarzinho, ó. Aqui, ó. Bem rente. Pra não desperdiçar carne. Tá vendo aqui, ó. E aí você vai tirando o peito do frango. Olha que facilidade, ó. Tá vendo aqui? Pronto. Devagarzinho, hein. Delicadeza. Pra gente não desperdiçar nada. Ó. Pronto. Peito do frango também já está pronto. Olha aqui. Na parte de trás do peito, tem o sassame. Que é esta parte aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse também a gente destaca com a mão, se você quiser. Olha aqui, ó. Que fácil. O sassame, gente, normalmente no mercado é vendido mais barato. Porque ele é um pouco mais duro. É mais fibroso. Então às vezes você encontra lá, sassame de frango. É esta partinha aqui do frango, ó. Que é uma parte um pouco mais resistente. Mas também é bem gostosa. Sassame e peito de frango. Vamos tirar agora. Agora fica fácil, né? Pra gente tirar a asa. Tá vendo aqui, ó. Como o osso da asa já está se revelando aqui. Olha aqui, ó. E aqui na junta do osso, a gente já faz o processo de tirar a asinha do frango com a coxinha da asa. Olha aqui, ó. Pronto. Simples. Olha que maravilha. E a mesma coisa. Se você quiser separar a tulipinha, que é essa parte aqui da coxa, aqui ela acaba se revelando, ó. Sempre ficando uma parte um pouco mais escura. Tá vendo aqui, ó? Olha que beleza. Aqui, ó. Aí você corta aqui e separa a tulipinha da coxinha da asa. Certo? Vou fazer o outro lado aqui, que também é super rápido. Vamos lá. Pronto. E além disso, o que você pode fazer com essa carcaça? Você pode fazer um belo caldo de frango. Bota pra cozinhar com um pouco de cebola, cenoura, alho poró, salsão, com algumas folhinhas de louro. Desfia depois essa carne, você pode utilizar em uma outra coisa, mas o caldo que vai ficar aqui vai ficar extremamente saboroso. O que você pode fazer com esse caldo? Você pode fazer, por exemplo, um arroz, pode fazer uma sopa, pode fazer várias coisas, o que você quiser. Fechou? Tá aí, gente. Mais um truque do chefe pra você desmembrando o frango e desmistificando todos os segredos da cozinha. Ó, eu espero você, gosto das suas sugestões, pode mandar bastante que pouco a pouco a gente vai fazendo. Beleza? Valeu, gente. Até o próximo. E aí E aí E aí